Vem da maldade com vontade, chega e encosta em mim E hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Bem, bem Fá, fá, fiqui, fá, fiqui, fá, fá, fiqui, fá, fiqui, fá, fiqui, fí, fá Deixe ele sofrer Se quiser jogar Vem, mas tem que respeitar Vem, vamos ser assim Ou não, ou não, ou não, ou não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não, ou não, ou não, ou não Teu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Essa mina é louca Quando eu tô bolando, ela quer beijar na boca Se eu tô com frio, ela tira minha roupa Louca, essa mina é louca Olha, você me faz tão bem Só de olhar seus olhos, meu filho, eu fico zen O coração acelerado a mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Ele me disse, vai Eu disse, já vou Ele me disse, volta Eu disse, ô 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 Você não gosta, se não quiser me olhar Virar de costas, você vai ter que adorar Porque eu vim pra te provocar E para de falar blá, blá, blá Na batida, é que eu fico sem pensar Para a pista, vem que aqui é o meu lugar Na batida, nem adianta letrar Aqui é meu lugar, aqui é meu lugar E para a pista, vem que aqui é meu lugar